Isto é maravilha. Isto faz precisamente, praticamente, as outras todas. Isto pica, mistura, faz um presente maravilhoso à moda das formas. Põem feijão... não, não. Põem couve, põem carne, põem chouriço, comem uma ladinha de feijão, esperam pelo vapor, põem um bocadinho de manteiga, encostam... e quase ao vapor. E o cheiro... humm, uma delícia. Igualzinho ao cozido dos fúrbios, que é aquele paladarzinho, exatamente a merda. Tomem a vão para as senhoras que gostam de fazer xixi de pé, agora no verão, gostam de ir para as dunas e mandar a sua mejada. Ora bem, quando Deus criou o Adão e a Eva, quando acabou de fazer a Eva, eu já não tinha mais igreja para lhe dar uma pila, e então fez-lhe uma rachazinha. E ela ficou muito triste, e eu disse... Toda, estou muito zangada a cá, contigo, porque eu gostava tão bem de ter uma coisinha, nem que fosse pequena, mas que eu poderia fazer xixi à vontade, porque não há casas de banho no céu, e eu ando para efeito estúpido de um lado para o outro, e não atino com esta racha que tu me deste. Aí diz o Criador, olha, eu já não te posso dar uma pila, não te posso dar. Isso também já secou, agora também não... Não dava, ficava uma espécie de um dildo. Mas o que eu te posso fazer é, vou cortar a pontinha das minhas barbas, porque tu vais fazer um tufuzinho, e com o tuf faz uma mechazinha e faz-te fio condutor, e ela assentou. Assim fez, e foi um êxito, começou a fazer xixi pelo paraíso inteiro, tanto que ela é conhecida, já no Novo Testamento, como Eva de Mejona. Olha bem, qual é o problema? É que, entretanto, as mulheres começaram-se a depilar. E lá diz o povo, mulher depilada, esguichada, descontrolada. Por isso é que isto é bom. É bom porque dá para as solteiras, dá para as pesadas, para as miúvas, e para a minha colega Vanessa Oliveira, e para a minha colega Vanessa Oliveira. Também é bom para fazer testes anti-gravidez. Estão tontazinhas, não sabem se estão grávidas. Põe um bocadinho aqui, com um bocadinho de queijo, e comete, se o queijo bia tem um bocado de tão grávidas. Podem dar para comer à criança, tem uma branquinha marinha, bananinha, sobrinho de laranja, e dão de comer. Para a menina. Se o marido tiver longe, também com uma peçazinha, custa 3 euros de silicone, a tabraja, e dão de comer à menzinha também. Então, se permitem, vamos recordar esta música maravilhosa, Minha do Carlos Caião, e que é, ainda hoje, o hino não oficial da seleção portuguesa. Por isso, Longmore. Tudo bem pelo menos à noite. Na semana toda para uma manutenção, Kardec guardar pério a Marcha, um homem a estar no rear, um bom tradock, Certo, moço, que a estática do rio Pregam as gaitas, as bombas, as armadas Vamos ar-se de balada e ensinar tudo que é bom Vamos mostrar-lhes, para os solos Ferramentos gloriosos, é a nossa seleção E o barco vai acabar, vamos ar-olhar Isto é futebol brutal Dois filha preta, tudo no carinho Quem vai ar-olhar, tudo no carinho Só vai ser O barco vai cantar, tudo no carinho O barco vai ar-olhar, tudo no carinho É o barco vai cantar, tudo no carinho É o barco vai cantar, tudo no carinho É o barco vai cantar, tudo no carinho É atacar agora, me defender para fora Eu sou um troço, seja um leitão para crescer Sogar a camisola, ia derrubar sem bola E descansar, para o árbitro não ver Do intervalo, solto e nos contraposados Falta um solto e par, para aprenderem como é Trouxe o jogo, toca a casa, lá sugiro Só pode ser envolvido, para que fale a porta a pé E os rostros, a calvada, a gente já morra Muita, tudo no carinho É o barco vai cantar, pois os rostros, o treino Mas os rostros, o trino E o maior é Portugal Só vai ser Música A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL